Urgente! Santa Cruz age rápido e fecha a contratação de meio-campista. Continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. O Santa Cruz agiu rápido para suprir a saída de Anderson Paraíba para o futebol árabe e já tem negociação avançada com um novo jogador. A saída repentina de Paraíba obrigou o Santa Cruz a retornar para o mercado da bola e buscar um meio-campista com experiência no currículo. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. A Cobra Coral está negociando com o meia John Clay, que defendeu o Figueirense na última temporada. O clube encaminhou acerto com o atleta nesta sexta-feira e deve fazer o anúncio oficial em breve. No Figueirense, John Clay foi titular em 24 dos 33 jogos que disputou na temporada 22, entre Série C, Copa do Brasil, Catarinense e Copa Santa Catarina. O meia balançou as redes quatro vezes e distribuiu duas assistências. No início da carreira, defendeu o Vasco, onde se formou nas categorias de base e atuou por três temporadas no profissional. E aí, torcedor da Cobra Coral, você acha que John é um bom reforço? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista os outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.